Meninas, espero que vocês estejam bem. Meu nome é Daniella Grastelli e eu sou engenheira de alimentos formada há 25 anos pela Escola de Engenharia Mauá. Trabalho na Tetra Pak desde 2001 e toda minha experiência profissional vem da área técnica e atualmente sou diretora técnica de suporte ao cliente para toda a América Latina, com um time de aproximadamente 70 pessoas que apoiam nossos clientes a resolver problemas que impactam tanto a performance mecânica como a performance asséptica, além de preparar os mercados para a introdução de novas tecnologias. Eu comecei como especialista e fui subindo degraus, passo a passo, e desde dezembro de 2020 estou na minha função atual. Agora eu queria contar para vocês um pouco do que é o programa Elas na Engenharia. Nosso objetivo é que vocês conheçam a Tetra Pak, as diferentes áreas que vocês podem atuar na sua empresa. A gente acredita que diversidade é fundamental para o nosso sucesso e por isso queremos promover e oferecer oportunidade para vocês. Convido vocês a se inscreverem no nosso programa. Vocês poderão passar um dia inteiro com a gente. Um abraço e até lá!